Bom, e agora vamos aprender a cuidar dos nossos pets. Nessa fase, nessa fase que estamos, inverno, esfriou. Doutora, como cuidar dos nossos bichinhos? Rosângela Ribeiro, médica veterinária, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Bom, vamos lá para os cuidados que devem ser adotados nessa estação, né? Esfriou, como é que a gente deve cuidar dos nossos bichinhos? Bom, a gente tem que pensar que eles também sofrem de frio, a gente tem que protegê-los do frio. Então, se aquele cachorro que dorme no quintal, ele tem que ter uma casinha, ele tem que ter um cobertor, um isolamento do piso frio. Nunca pode estar ao relento, né? Tipo, há muito vento, muita garoa. E quando tiver muito frio, tem que pôr a roupinha também. Mesmo os cãezinhos que têm muito pelo, tem que ser abrigado, tem que ter uma casinha, tem que ter cobertor, tudo bonitinho. Sim, eles, logicamente, eles são mais resistentes, né? Por exemplo, um chau-chau, um husky siberiano. São raças mais adaptadas, porque eles têm pelo e subpelo. Então, eles ficam mais protegidos. Quais são as raças? Husky siberiano, samoyeda, chau-chau, todos esses... York também não? York não. York já tem um pelo... Meu é York, mas ele dorme dentro dos caras, dentro do apê. E como ficam os passeios nesses dias, né? Bem frios, assim, que tá garoando, enfim. É, o ideal é evitar os passeios nessas horas mais frias, se tiver garoando, muito vento. Tentar passear nas horas que tem mais sol, né? E quando tiver garoando, melhor evitar. Juro? Mas eles ficam tão estressados, gente. É, ou usar uma capinha de chuva, mas tem cão que não se adapta à capinha de chuva. Eu acho que eu vou falar, eu já vi com sapatinho, capinha de chuva, já vi tudo isso. Sim, pode, pode proteger, mas sempre tentar, se o animal voltar molhadinho, tem que limpar bem, secar bem, evitar, né? Por causa que o vento gelado, muitas vezes, pode provocar infecção no ouvido, otite, então tem que tomar um pouco de cuidado. Aquelas touquinhas, dá pra colocar ou eles não aceitam? Não aceitam muito. É difícil, né? Eles aceitarem. O ideal é pôr uma roupinha confortável, né? Não pensar também no lado estético. E não deixar o animal todo o tempo de roupinha, né? Tá, e na parte fora de casa, vai ter, tá, garoando, a gente sabe que as casinhas elas protegem, mas não de total, né? Porque acaba entrando um ventinho, umas frechas, enfim. Tem uma forma de proteger, sei lá, colocando um cobertor, colocando uma capa, não sei, tem alguma coisa nesse sentido? Sim, o ideal é que essa casinha não fique ao relento, que tenha uma cobertura, né? Que a porta da casinha não seja virada pra uma área que possa bater muito vento, né? Então, tem uma proteção pro vento. E, obviamente, ter uma caminha acolchoada, cobertorzinho, um papelão isolando esse piso da casinha, é importante isolar. Ah, tem que colocar um papelão embaixo, ó, gente, anota essas dicas são importantes. O papelão embaixo, a casinha. Isso. E virada, geralmente, contra o vento. Exatamente. Ah, e tem que ter uma cobertura, não pode ser totalmente no relento. É, o ideal é que ele fique com... E que quando não tem jeito, por exemplo, é na grama, no quintal, vai, todo cheio de grama. Que essa casinha seja o maior possível e que tenha a maior quantidade de roupinhas e caminhas dentro da casinha, né? Um cobertorzinho pra ele poder se aquecer. Tá, eles conseguem se abricar. Geralmente, tá, você tá falando do uso de roupinhas, então é indicado. Mas tem alguns que não gostam de jeito nenhum de usar roupinha. E nesse caso, como que a gente faz? Nesse caso aí, o ideal é que ele fique dentro de casa, fique protegido, né? Também, você colocar a roupinha, aquilo estressar o animal, não faz bem. Então, aqueles animais que não gostam da roupinha, geralmente é porque a roupinha não é muito confortável. A roupinha nunca pode ser muito apertada, né? Então, apertar os movimentos, apertar a respiração. Tem que ser uma roupinha o mais confortável possível. E ficar alguns momentos. O tipo de tecido é mais indicado? Os tecidos que você consegue expandir, né? Então, um moletom, um plush, nada coisa de nylon apertada. Ai, plush, gente! Mas, já ouvi falar, agora me corrija se eu estiver errada. Essas roupinhas, quando você usa muito, cai o pelo, não? Não, é importante que você tire, né? Então, só pra dormir, no caso? Nem pra dormir. Quando você vai sair com o animal, né? Se o animal tá ao ar livre, em um lugar de muito vento, a temperatura abaixo de 15 graus, 12 graus. Mas, se o animal está dentro de casa, numa temperatura de 18, 17 graus, talvez não precise pôr a roupinha. Então, é real, essa coisa de ficar com a roupinha o tempo inteiro, né? Tem gente que deixa o cachorro o dia inteiro de roupa, fica com dó, gente, com a roupa bonita. Principalmente pegando nos membros, né? Nas patas. Elas são bonitinhas, mas devem incomodar pra caramba, né? Então, o ideal é só quando for sair pro relento, se tiver garoano. Lógico que tem animais muito friorentos, né? Aqueles animais que não tem pelo, né? Pintcher, aquelas raças sem pelo, né? Pequenininha sem pelo. É, e aí eles são muito friorentos, eles não têm gordura, um animal muito jovem, um animal idoso. Aí, talvez esses animais precisem ficar um pouco mais... Ah, o idoso se sente mais frio. Um pouco mais de tempo com a roupinha. Com qual idade o cão é considerado idoso? Depende, se ele for de porte pequeno, ele vai viver mais. Então, ele vai viver mais de 15 anos. Aí, ele pode ser considerado idoso a partir dos 10, 12 anos. Um animal de porte grande, ele vive menos. Então, a partir de 8 anos, ele já é considerado idoso. Depende do porte do animal, da sobrevida do animal. Tá, e quais são as principais doenças que acometem cães e gatos neste período? A gente tá falando bastante do cãozinho, mas tá falando do gatinho, né? Mas gato não aceita a roupa. Aceita? Gato é muito difícil. Nossa, eu tenho uma gata. Fui inventar de botar uma coleira uma vez nela, colocar uma coleira pra passear. Por que eu fui inventar isso? Pra que eles vendem, gente? Gato não aceita, imagina. Verdade. Então, vai falando das doenças, né? Eles têm todas as doenças parecidas com a gente. Então, eles podem ter mais rinite, eles podem ter gripes, penamonias. É muito importante estar com as vacinas em dia. Os animais que têm artrose, os animais idosos, eles podem sentir mais dor no inverno. Então, é importante falar com o veterinário pra passar um analgésico. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Existem vacinas específicas pra gripe, né? Pra gripe dos cães, a tosse dos canis. Então, é um vírus, né? Que é uma parinfluenza, tem uma bactéria que é a bordetela. Então, tem que ficar bem de olho. Se o animal parar de comer, ficar com tosse, espirro, secreção no olho, no nariz, espirra. Aí tem que correr pro médico veterinário. Quando a gente sabe que, por exemplo, às vezes ele espirra porque muda o tempo. Eu sou assim, mudou o tempo, eu já começo a sentir, já começo a espirrar. Quando a gente sabe que é a hora, tem que levar no veterinário, sei lá, são vários dias com esses sintomas? Exatamente. Se for só um espirro alérgico, ele cheirou algum cheiro diferente, espirrou, não tem problema. Agora, se ele começar a espirrar muito, tiver secreção no nariz, secreção no olho, parar de comer, ficar mais amuado, mais paradinho, o ideal é levar no médico veterinário. A gente falou muito de casa, que coloca as casinhas no quintal. Quem mora em apartamento e deixa o cãozinho na área de serviço, que é aquele piso gelado e que geralmente também entra vento ali nas frechas, também não é o ideal, né? Não, não é o ideal. O que a gente faz nesse caso? Tem que ter um isolamento desse piso, tem que ter uma caminha, tem que ter um papelão, um piso de borracha, cobertorzinho, pro animal poder se proteger. Mas teve uma caminha, tá tudo bem. Tudo bem, se essa caminha for alta e ela não ficar gelada embaixo, tudo bem. Olha, eu vou falar pra vocês, eu tenho um cão e um gato, é uma gata. E eles se dão bem, mas também brigam. Agora, eles dormem assim, agarrados os dois. Gente, juro, por causa do frio, né? Sim, por causa do frio eles se aproximam mais, eles se aninham, dormem juntinhos. Então é uma ótima época pra fazer amizades entre cães e gatos e entre animais diferentes. No geral, né? Bom, Rosângela Ribeiro, Guebara, médica veterinária, muito obrigada. Viu seus contatos. Muito obrigada. Pra quem quiser saber mais informações, ou se o cãozinho tá espirrando, ou o gatinho, enfim, quiser levar pra uma consulta. É, qualquer informação, na verdade, vocês podem olhar no site do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, CRMVSP. E lá tem várias informações sobre esse assunto. Obrigada, viu? Tá bom, obrigada. E a gente vai ficando por aqui, mas o Fatiole vem logo na sequência. Beijo pra vocês e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Olha a hora, olha a hora, hein? Mas no meu momento maldade, não vou falar a hora. Pra deixar o pessoal mais ansioso. Horário do lanche, horário do jantar, horário de almoço pra quem tem a oportunidade de almoçar mais tarde, não sei. Mas toda hora é hora de degustar uma comida apetitosa, um prato sensacional. E essa hora é agora, aqui na nossa Tarde Top, não é? Atendendo a pedidos, principalmente de Rony, de Ricardo Edgar, de Cauê, de Marcelão e até de Diego Alemão, em nossa produção e a nossa loira também, sou obrigado a falar. Está começando, atendendo a pedidos, hein? O melhor momento da Tarde Top aqui na Rede Brasil de televisão. Me deixa muito lisonjeado e só posso agradecer. Esta fera que é ao meu lado é o chefe Wellington Pereira da Silva, que trabalha tem nove anos com comida japonesa. Cumprimenta aqui, chefe. Está tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo te receber. E qual cidade você é? Qual estado? Estou de Vitória da Conquista, Bahia. Ô, meu Deus do céu, você é, pô. Sabe quem é de Vitória da Conquista? É o Alexandro, que jogou no Santos, ponta-direita, Alessandro Cambalhota. E alguns outros amigos, como o Paulo Almeida Volante, que é de Tarantim. O Baiano, lateral, que é de Capim Grosso. Quanto tempo você está em São Paulo? Há nove, há dez anos. Dez anos, tá. Pô, praticamente fui pra cá pra trabalhar com gastronomia ou lá você já trabalhava, hein? Não, eu vim pra cá pra trabalhar. Tá. Me diga uma coisa, lá você fazia o quê, chefe? Lá eu trabalhava na lavoura. Na lavoura. Isso. Por que que vocês, eu faço essa pergunta pra todos os nordestinos ou nortistas, enfim, é que vêm pra São Paulo trabalhar como sushi man. Por que vocês têm essa habilidade no manuseio, no preparo, na arte da comida oriental? Por quê? É que, assim, foi mais assim, pelo fato de lá ser um pouco mais complicado. Então, já que foi um meio mais fácil de se erguer na vida, né? Não, sim, mas de repente poderia ter seguido numa outra área. Por que a comida japonesa? Isso que me chama atenção. Porque é uma comida também que sempre eu ouvia falar, então sempre eu tive a curiosidade de seguir nessa... E você aprendeu fazendo algum curso, de olhar, de observar, de aprender com outros profissionais já? Eu aprendi com outros profissionais. Ô, rapaz, que bacana, hein? Lembrando que hoje você não tem um restaurante ou não trabalha em nenhum restaurante que eu digo porta aberta, você é personal chefe fazendo os jantares, preparando a comida, os eventos na casa das pessoas ou eventos de uma maneira geral, é isso? Exatamente. A partir de quatro pessoas? Quatro pessoas. Senão também não compensa, né? Não compensa. Legal, então. Ó, hoje o que ele vai fazer? Rony, Ricardão, Cauê e o nosso Cauê, né? Olha só que delícia. Olha o famoso barco, né? Pode ser, né? A gente chama assim, não é? As outras delícias aqui, o que ele vai preparar. Aliás, hoje vai ser daqui. Uramaque de salmão. O que é uramaque? O uramaque de salmão são o salmão com creme cheese enrolado na água marinha e o arroz. Ave Maria. Sashimi de salmão, aí todo mundo conhece. E o temaki de salmão, minha nossa senhora. Daqui a pouco a gente fala os ingredientes e você faz essas delícias. Só dá um detalhe aqui, por favor. Olha que fatias generosas, bonitas e saudáveis de salmão. Ô rapaz, que delícia, hein? Legal. Seja bem-vindo. Eu vou ali falar de saúde bucal. Tá com os dentes em dia, tá tudo bem? Em dia. Tá com dor de dente? Não. Não, usa dentadura? Não. Melhor então. Vamos falar desse assunto e eu já volto aqui. Pode ser? Pode ser. Fica quietinho aí, comportado? Sim. Então tá bom. Gente, vem cá, porque eu tô recebendo. Aliás, é um amigo, né? Doutor? Doutor Claudio Gargione, que é cirurgião dentista. É diretor da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a famosa APCD. E eu conheço o doutor Gargione desde 2005, né, se não me falo a memória, quando tive a oportunidade de entrevistá-lo na Rádio Record, onde lá eu apresentava um programa e o doutor Gargione foi falar de hipnose. Ele trabalha com hipnose para atender pacientes especiais. E aí, desde então, primeiro fui entrevistá-lo, depois me tornei paciente, hoje sou amigo e fugitivo. Fugitivo é que eu fujo dele, é aquelas coisas de ter medo de dentista, mas é um amigo que eu tenho junto a toda a família, é uma pessoa sensacional, além de extremamente competente, é grife quando a gente fala em odontologia. A hipnose, o doutor Gargione vai falar numa outra oportunidade que aqui estiver, vai ser um outro dia para a gente desenvolver bem o tema e falar com riqueza de detalhes. Mas hoje, na tarde top, eu fiz questão que o doutor Gargione viesse, a gente combinou essa pauta tem quase 40 dias já, né? 40 dias que ele falou, eu vou. E ele acabou se preparando por esse período para falar de saúde bucal e pandemia. Então, a primeira pergunta, se é que vocês que nos assistem agora não sabiam, é, quem acha que na pandemia tem que fugir do dentista ou do consultório dentário está redondamente enganado e enganada. É isso, doutor? Muito obrigado de estar aqui, hein? É, isso mesmo. Uma boa noite para você. Boa tarde, bom dia, vale tudo, viu? Ah, é, bom dia, boa tarde e boa noite. É, boa noite, vale tudo, vale tudo. Liga a televisão a hora que quiser. Ah, é a mágica da TV, é a magia da TV. É. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite para toda a sua equipe e carinhosamente, como sempre, nos recebe aqui na televisão. É, mas não é sempre, não acostuma. É, não é? É. Tem dias que... Ah, deixa quieto, né? Fica meio do avesso, né? E aí, hein? A gente deve fugir de vocês na pandemia? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Por quê? Porque foram feitos estudos, estudos atuais, recentes, tanto no Brasil quanto na Europa, que foi encontrado o vírus no nosso sulco gengival. O sulco gengival é a gengiva que envolve o dente. Então, lá foram encontrados vírus do Covid. Então, a gente precisa estar sempre com a boca muito bem higienizada, muito bem limpa, muito bem tratada, porque, como é sabido, todos nós sabemos, o vírus, ele entra pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Então, essa é a dúvida que eu tenho certeza, doutor Gargione, que quem nos vê agora na Rede Brasil de televisão, assim como nós estamos recebendo alguns amigos, daqui a pouco eu quero que você fale do doutor Júlio, que é um outro cirurgião dentista, também da mais alta competência, e o Luca Ione, que é um estudante de jornalismo do sexto semestre da ISPM, que nos visita hoje aqui nos estúdios da Rede Brasil. Eu até brinquei, o Luca conhece a Globo, a co-irmã. Falei, Luca, a Globo é fichinha perto da gente. Falei, lógico, brincando, e hoje visita aqui os estúdios da nossa Rede Brasil. Luca, sorte, sucesso aí, mais um ano, um ano e meio, praticamente, para que seja também mais um colega de profissão. E aí a pergunta é, o que é mais importante no aspecto boca como porta de entrada para o vírus? Proteger com a máscara ou ter a higiene correta e a boca saudável? O que pesa mais na balança, doutor Gargione? Todos pesam na balança. Então, vejamos o seguinte, como eu já te falei em outra oportunidade, a gente frisa muito de usar máscara, passar óculos gel na mão. Sim. E nós nos esquecemos de proteger os olhos. O vírus entra pelos olhos. E por que a ação dele é muito rápida nos olhos, nariz e boca? Porque são mucosas. A mucosa é um meio de absorção do corpo muito rápida. Já visto que quando você tem um problema cardíaco, você infarta alguma coisa desse tipo, a primeira coisa que o médico faz é te colocar um comprimidinho sublingual, que é uma mucosa e rapidamente ele se dissolve, vai para o organismo todo e a pessoa sai daquele estado. Não é verdade? É. Então, nós que usamos óculos, nós estamos mais protegidos de quem não usa óculos. Então, eu sugiro... Isso é... Olha lá, olha que interessante. Olha que interessante. Olha só a sugestão do doutor Gargione, Claudio Gargione, para quem não tem necessidade de utilizar óculos, eu uso porque eu tenho grau, se eu tirar eu não enxergo nada, né? Para quem não usa óculos ou não tem a necessidade de usar lentes para enxergar melhor, olha que interessante, ou até uma sacada, ou uma orientação, não é? Que o doutor Gargione vai nos passar agora, diga. É. Nós podemos utilizar, principalmente as pessoas que não usam óculos de grau, como nós, né? Em adquirir... Não, como os outros, que não usam, é. Em adquirir um óculos plástico, né? Aqueles de proteção, que pintor usa, geralmente. Tuneleiro. Ou mesmo óculos de vidro, né? Sem grau. Principalmente quando você estiver numa aglomeração, você estiver em algum evento, em alguma festa, porque o pessoal vai estar de máscara, mas os olhos estão descobertos, desprotegidos. O que mais? E num espirro que eu dê, não é? Aquela nuvem de saliva no ar, na máscara vai estar protegido, dependendo da qualidade da máscara que nós vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco. Então, vou lá, vou lá. Então, deixa eu ir nessa carona, desse papo que está bem legal, está bem interessante, que é o seguinte. Olhos, nariz e boca. Qual dessas três partes do nosso corpo é mais suscetível, está mais exposta à entrada do vírus? Os olhos e a boca. O nariz, nós ainda temos aqueles pelinhos, né? Que nós temos no nariz, ele não muito, mas ele ajuda numa filtragem de ar, né? Aqueles pelinhos que a gente tem no nariz, a mulherada faz depilação, nós utilizamos uma tesourinha, um aparelhinho, né? Mas os olhos e a boca são mais suscetíveis à entrada do vírus. E a boca, principalmente, porque desde que você nasce, a primeira manifestação é na boca, né? O primeiro choro é na boca. A primeira alimentação no peito da mãe é a boca que vai, não é verdade? Então, hoje em dia, a gente fala que no mínimo de três a quatro meses, todas as pessoas sadias deveriam procurar os seus cirurgiões dentistas para fazer uma higiene bucal, um polimento... De quatro em quatro meses? É. Antes a gente fazia de seis em seis meses, mas na época da pandemia nós fazíamos de quatro em quatro meses. Por quê? É, por quê? Então, vamos lá. Você vai explicar por quê, mas a minha curiosidade, acredito, não é, que seja também das pessoas que nos assistem agora, na Tarde Top, porque eventualmente, com uma higienização, uma limpeza, podemos estar limpando, obviamente, né? E tirando e expulsando o vírus que possa estar alojado na gengiva, como você falou inicialmente? Ou falei uma besteirada? Me corrija, fique à vontade, porque o médico dentista é você, caramba! Não, ele está alojado na gengiva, por isso que nós devemos diminuir esse espaço de tempo, de polimento, de limpeza... Quatro em quatro. De quatro em quatro. Por quê? Porque nós diminuímos a nossa saída de casa, nós ficamos em home office e em home office a gente se alimenta muito mais do que você estando no serviço. Ficou em casa, come para dedé? Come, dedé, um descuido, come. E você não faz a higiene da boca. E qualquer alimento que você ingira, em oito minutos começa a formação de placa bacteriana. Como é que é? Começa a formação de placa bacteriana, o biofilme, em oito minutos. O certo era comer e escovar o dente logo em seguida, né? Então, eu treino o pessoal em casa, treino minha netinha, tudo isso... Para que isso aconteça, não é? Mas não são todos os casos, mas deveria ser feito, principalmente se for alguma alimentação à base de queijo, de leite, né? Tá, olha lá, olha lá. Então, pô, sensacional, viu? Bom, sou suspeito que sou amigo, sou fã e acredito e confio, óbvio, né, na competência do doutor Cláudio Gargione. Oito minutos após você, por exemplo, se levantar de uma mesa, de uma refeição, de um lanche... Tomar um café da manhã. De um petisco, de um café da manhã, em oito minutos já se forma a placa bacteriana. Começa a fermentação e começa a formação de placa. Alimentos que são, no meu linguajar, o doutor já me conhece de outros carnavais, no meu linguajar, quais são os alimentos que representam uma verdadeira praga para isso, hein? Queijo, um danone, o leite, né? O leite? Leite, então, todos esses produtos gordurosos, se você não tiver com um dente liso, limpo, bem escovado, ele vai aderindo, o dente vai ficando poroso. Tanto é que se você pegar a língua e passar na frente dos seus dentes superiores e inferiores, você vai sentir uma textura, vai sentir que ele está meio grosso. Por quê? Porque nós não escovamos os dentes há oito minutos atrás, vamos dizer assim. No momento que você escova, você passa a língua, você vai sentir que ele está mais liso. Ele estando mais liso, é lógico que o alimento não vai aderir ao dente. Vem cá, doutor Gargione, é lenda, como é que é? Lenda ou verdade? Não, mito ou verdade, né? Que nem a nossa co-irmã Record TV, tem um quadro lá no Domingo Espetacular, então vou emprestar deles aqui porque não há problema algum. Mito ou verdade? Quando passamos o fio dental ou a linha dental, alguns dentes ou entre alguns dentes pode acontecer um sangramento. É problema ou é normal? Esse sangramento ocorre justamente pela formação da placa. A gengiva está irritada, não está bem cuidada e por isso você esbarrou na gengiva ou com a escova ou com o fio dental ou com a fita dental, então ocorre o sangramento. O que é melhor, fio dental ou a fita dental? Depende do espaço que você tem entre um dente e outro, se ele é muito junto, a fita dental você não vai conseguir passar porque a espessura e a largura dela é um pouco maior, então aí seria o fio dental. Qual é a sua reação? Isso daí é curioso, né? Até imagino a resposta, mas não quero ficar na imaginação, quero ter a certeza. Qual é a sua reação quando você está num restaurante, num bar ou numa mesa ou numa refeição que a pessoa pega o paliteiro, o palito e tu, 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 tu. Como é que é a sua reação? Bom, a pessoa que está se utilizando do palito vai se sentir bem melhor, né? Porque... A pessoa vai. A pessoa vai, entendeu? Mas... Quem estiver na frente ou quem for um profissional vai se achar meio escandalizado com aquilo. Por quê? Porque a pessoa não está cuidando muito bem dos dentes, ou seja, os dentes estão separados onde qualquer pedacinho de carne, qualquer pedacinho de pão que você mastigue vai ficar preso entre os dentes. Então, os dentes têm que ter um alinhamento como se fosse um teclado de piano, né? Tem que ter uma mordida correta, uma mordida bem balanceada, bem funcional. Quando você mastigar, mastigar dos dois lados, jogar o bolo alimentar para um lado, depois jogar o bolo alimentar para o outro. Então, tem pessoas que têm falhas dentais e costumam mastigar somente de um lado, né? Porque do outro lado ela está carente disso pela falta de dente. E a higienização é muito precária. Tá. Ainda voltando no assunto Covid com o doutor Cláudio Gargione, cirurgião dentista, que nos visita já, já. Comida japonês, hein? Chef Wellington está ali. Olha lá. Aê, chefão! Daqui a pouco este baiano de vitória da conquista, não é? Este homem da Bahia, né? Melhor dizendo, vem para fazer prato japonês de tudo quanto é jeito. Vai ser uma delícia, com certeza, né? Mas, para a gente poder mastigar, tem que estar com a boca inteira, então, na ordem certa. O primeiro papo é com o doutor Gargione. Ainda a saúde bucal e Covid. Quais são os maiores problemas, ou são os maiores, aqueles que chamam, que falam, ei Covid, vem, vem. Problemas dentários que facilitam essa situação. Ah, sim. Em primeiro lugar está a higiene. A higiene, tá. A higiene, a placa que se acumula nos dentes e é um hospedeiro do vírus, vamos dizer assim, né? Então, por isso que nós falamos que antes a gente preconizava a cada seis meses uma visita ao cirurgião dentista. Hoje em dia nós diminuímos para quatro meses, porque a nossa alimentação está sendo mais abundante, né? Por causa do home office que a gente está enfrentando. Uma outra situação, outro problema dentário que chama Covid. Todo problema dentário que chama Covid. Uma cárie, uma gengiva que sangra e não é sadia. A cor da gengiva sadia, então aprendam, senhores que estão nos assistindo aqui, ela tem que ter uma cor rosada e com os pigmentos pretos como se fosse uma casca de laranja. Essa é uma gengiva sadia. Se ela estiver avermelhada, principalmente em volta dos dentes, ela entumecida, um pouquinho inchada, ou você esbarra a escova de dente dela e ela sangra, é sinal que tem placa bacteriana entre a gengiva e o dente e isso precisa ser removido. Inclusive, tem um parecer que o nosso Conselho Regional de Odontologia, a gente está pedindo para os hospitais terem sempre nas suas UTIs a presença de um cirurgião dentista. Olha... Por quê? Porque a pessoa está acamada, percebendo uma alimentação pelo nariz ou pela boca e ela não se levanta e o pessoal de enfermagem não sabe convenientemente proceder a uma boa higiene. E aquilo que acontece é uma porta de entrada não só do Covid, mas de outros vírus que vão afetar o problema dela estar hospitalizado. Em vez de ela entrar no hospital e ficar um, dois dias hospitalizado e ter alta, muitas vezes ela passa semanas justamente porque o antibiótico não consegue combater essa virulência que está ali na cavidade oroca e com uma simples limpeza, uma raspagem, a gente conseguiria e conseguiria uma alta precoce desse paciente. A Andréa Macariã e meu ponto já sinaliza para os minutos finais, então eu quero fechar com o assunto máscara, que funciona e que é para inglês ver ou para qualquer um ver, mas que não funciona porcaria nenhuma. Diga. É. Quando vocês forem adquirir uma máscara, prestem bem atenção, existem vários tipos de máscara. Então, por exemplo, essa aqui que eu estou segurando, não sei se a câmera consegue... Segura que o Rony, ó, o Rony naquela câmera cruzada ali, segura, não balança, segura, segura que ele vai buscar. Vai buscar, busca aí, segura aí. Ela é muito fina. Essa é fininha. Ela é transparente, ó, você até enxerga o meu dedo aqui do outro lado da máscara. Então, ela não protege, não filtra absolutamente... Nada. Nada. Então, a gente está só finzindo, usando máscara, mas que nada adianta. Então, ter uma máscara de, no mínimo, uma diagramação mais grossa e três camadas de espessura de tecido ou desse material que é feito a máscara, para a gente nos proteger e proteger quem estiver à nossa frente. Como é que é? O do fósforo lá? Tem uma dica bacana. O doutor Gargione é prático pra caramba, né? Isso é bom. Ah, do fósforo. Como é que é? Olha lá, prestem atenção. Olha lá, gente, se liguem. Se você colocar a máscara, pegar um palito de fósforo, acender, assoprar e o fósforo apagar, a máscara não é de boa qualidade. Se você colocar a máscara, acender um palito de fósforo aqui na sua frente, assoprar e o palito apagar, a máscara não é de boa qualidade. Ela tem que vedar esse vento do assopro para ela ser uma máscara de intensa qualidade e proteger a quem estiver usando e quem estiver à nossa frente. Ótimo. Eu estou falando com o doutor Júlio, já o conheci em seu consultório, mas me esqueço o sobrenome do doutor Júlio, que também é um cirurgião dentista, né? Júlio Yamamoto, ninguém é perfeito. Júlio Yamamoto, muito obrigado também pela visita. Doutor Cláudio Gargione, a gente vai acreditar, lógico, mas quais as redes sociais, qual a maneira que as pessoas podem saber mais do seu trabalho como cirurgião dentista ou também como importante integrante da APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas? Bom, pode utilizar o meu Instagram, Cláudio Gargione, né? Depois a gente pode... Sim, não, vai acreditar. Olha lá, está vendo isso. Está editando, né? E um telefone para contato, meu celular, é o DDD11, o número é 994447799. Para qualquer dúvida, qualquer informação, ele fica ligado 24 horas por dia, às vezes eu não consigo responder na hora, porque eu estou em plena atividade atendendo algum paciente, mas deixo o seu recado e em seguida a gente retorna à ligação. Olha, o doutor Cláudio Gargione vai voltar oportunamente à nossa tarde top para falar de hipnose. Ele hipnotiza alguns pacientes quando necessário, em especial aquelas pessoas que têm problemas neurológicos e precisam de um tratamento com tranquilidade. Aqui está um exemplo. Não, mas não espalha que é chato, viu? Não fazia. Será a próxima pauta com o doutor Gargione na tarde top, tá? Depois do intervalo, tem comida japonesa. Ai, meu Jesus! É só aguardar até já.